Olá, boa noite! Mais de 80 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram distribuídas no Ceará e você vai ver também. Quase 19 mil profissionais de saúde do Ceará tiveram Covid-19 e começam a ser vacinados. E a avaliação dos especialistas sobre o início da vacinação contra a Covid-19 no Ceará. Segundo eles, o organismo começa a produzir efeitos em até dois meses. Mulher é morta a tiros dentro de um carro de aplicativo quando ia para o trabalho. Em Salitre, caminhão-pipa que era conduzido por um adolescente bate em uma oficina. Quatro pessoas ficam feridas. E há chuva forte que caiu em Fortaleza e em parte do Ceará e tem alerta para os próximos dias. E mais uma vez a gasolina vai ficar mais cara. Os detalhes a partir de agora no CEA2. E a gente já começa com uma triste notícia. Uma mulher gerente de uma loja de roupas foi morta a tiros dentro de um carro de aplicativo no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Hoje foi dia de chuva em parte do Ceará. Segundo a Funcemi, 73 municípios tiveram registros. As maiores foram em Itapipoca, Humari e Lavras da Mangabeira. Para os próximos dias há tendência de chuva em todas as macro-regiões. O motivo seria a atuação de vórtices ciclônicos de altos níveis, um fenômeno que está ligado à formação de áreas de instabilidade. No litoral, a chuva deve ocorrer nos períodos da madrugada e da manhã. Mas para esta quarta-feira tem um alerta, viu? Toda essa área que você vê amarela está sujeita a chuvas intensas, podendo ter raios e muita ventania. Daqui a pouco, no CA2, vem mais um aumento da gasolina. O litro deve passar de R$ 5. A vacinação contra a Covid-19 começou, mas os anticorpos só começam o efeito depois de dois meses. A gente explica tudinha daqui a pouquinho. C2 de volta com um acidente de trânsito em Salitre, no sul do estado. Veja onde foi parar esse carro-pipa, gente. Ele bateu em outro carro, em uma motocicleta e em uma oficina. O impacto do veículo foi tão forte que derrubou parte do prédio. A polícia militar informou que quem dirigia o carro-pipa era um adolescente. Ele teria perdido o controle do caminhão porque faltou freio. Nessa ocorrência, quatro pessoas ficaram feridas. O menor vai responder por ato infracional, lesão corporal grave, caso houver morte por homicídio culposo. Já o dono do veículo vai responder por um TCO, por entregar à direção do veículo a pessoa não habilitada. E muita gente tem dúvidas sobre o processo de vacinação, não é mesmo? Por isso o G1 Ceará preparou um conteúdo especial com as principais perguntas e respostas sobre esse assunto. Quer saber as etapas e a ordem de quem será vacinado no Ceará? Tem tudo aqui, viu? A quantidade de doses, o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Informação é fundamental para garantir a imunização para todo mundo, não é verdade? Então é só acessar lá, g1.com.br.ce E a gente vai ficando por aqui, agradecendo sua companhia, sua audiência. Uma ótima noite para você e, se Deus quiser, até amanhã. Haja Coração. Oferecimento Sadia. A gente vai ficando por aqui, agradecendo sua companhia, sua audiência, 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 sua audiência.